Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos responder a dúvida de um colega internauta, que é criar um oblongo, uma ranhura, sobre uma superfície cilíndrica. Como que faz uma geometria como esta e criar o corte. Então vamos lá? Então aqui nós temos a peça. Eu desenhei essa peça aqui no plano frontal. O que eu vou fazer? Eu posso fazer o desenho tanto no superior quanto no direito. Tanto faz. Primeiro eu vou clicar no plano superior. E agora eu venho em geometria de referência, aqui em recursos, geometria de referência, plano. Ou seja, criou um outro plano. Quando cria o plano, pode ser que ele esteja assim para você. Então é interessante para nós deixar esse plano que está sendo criado para fora do desenho 3D. Eu posso vir clicando aqui. Posso vir aqui adicionando os valores. A distância aqui não importa. O importante é sair aqui do objeto. Ok? Então o que nós vamos fazer? Aceita. Então nós criamos um plano. Ah, mas o meu está com um nome diferente. Não tem problema. Você tem que definir ou saber que plano que você está. Ok? Ou o plano que você criou na realidade. O que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui na orientação de vista. E vamos selecionar a vista superior. Tudo bem. Então agora nós vamos fazer o desenho sobre este plano que nós criamos. Para desenhar neste plano aqui, nós vamos vir aqui. Com o botão direito em cima do plano, novo criado. Vem aqui em esboço. Perceba que agora apareceu uma origem. Ah, às vezes essa origem pode estar aqui no canto. Ou aqui embaixo. Ou fora. Não tem problema. Nós vamos utilizar de outras formas aqui para começar o desenho. É apenas uma orientação. O que nós vamos fazer agora? Vamos vir aqui em linha. Na realidade nós vamos utilizar a linha de centro. Clico na linha de centro. Perceba. Ela pega sempre o centro do desenho. Ela pega o centro. Se eu clicasse aqui. Sem clicar, só passar o cursor. Ela pega o centro. Então nós vamos criar aqui uma linha. Eu vou criar aqui. Imagina que a distância do oblongo. Ou seja, da parede superior. Ela vai estar a 20 milímetros da parede. Deste corpo aqui. Dessa face. Dessa face que eu estou passando o cursor aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos já colocar a medida justamente já dos 20. Eu vou clicar aqui. Calma que nós vamos redimensionar agora. Ok? Eu poderia utilizar a dimensão inteligente. Mas eu vou dar um clique aqui. Automaticamente abriu a propriedade da linha. Então eu venho aqui agora. Nos parâmetros. Vamos imaginar que o diâmetro. Ou a distância na vertical da ranhura. É 10 milímetros. Então eu tenho que descontar o raio. Vocês vão entender agora no desenho. Que vai ficar muito mais fácil. Então seria os 20. Mais a metade da distância. Seria os 10. Dividido por 2. 5. Então 25. Vou colocar 25 aqui. Ela vai ajustar. Como já estava próximo. Ajustou aqui. Já deixou nos 25. Ok? Vou clicar em aceitar. Ou fechar o diálogo. E agora. Nós vamos vir neste ícone. Abaixo do retângulo. Nós temos vários tipos de ranhuras. O ideal aqui neste momento. É esta ranhura reta no ponto central. Nada mais é do que você criar a partir do centro. É muito mais fácil. Vou puxar aqui. Vou arrastar aqui na horizontal. Clico. E agora na vertical. Não se preocupe com a direção aqui não. Pode ser subindo ou descendo. Sem problema. E vou clicar neste ponto. Vou aceitar. Nós vamos colocar as medidas agora. Eu clico ou seleciono o desenho. Esta geometria. Eu posso automaticamente ajustar aqui o tamanho. Qual que é o tamanho? O tamanho seria aqui na altura 10. Então eu vou digitar 10. E aqui no comprimento. Vamos assim dizer. Eu vou digitar 40. Só digitar 40. Clico aqui. Dá um enter. E ele ajustou para 40. Eu clico aqui em fechar o diálogo. E então nós temos o nosso desenho aqui. Se eu quiser fazer a medida só para confirmar. De um ponto a outro. Aos 20. Que nós havíamos já calculado desde o início. Ah, eu queria mover este objeto. Tem como mover? Tem como puxar para uma direção? Para outra? Então é só vir aqui em mover entidades. Bom, e agora para fazer o corte. Para fazer o corte vazado dessa geometria. Perceba que ele está desenhado neste plano que nós criamos. Então nós vamos vir aqui em recursos. Corte extrudado. Pode ser que o teu esteja para o outro lado. Você pode inverter o lado de cortar. Tanto faz. E ou você pode puxar a setinha aqui. Eu vou puxar ela bem no meio aqui. Se eu puxar ela toda. Ela vai cortar dos dois lados. Ok? Mas não é isso que eu quero. Eu quero apenas de um lado. Olha só. Clico em aceitar. E já está feito o raso. Bem? Bom. Para ocultar este plano aqui. Como que faço para ocultar este plano? Posso vir sobre ele. Aqui mesmo. Dou um clique com o botão direito. E venho. E clico com o botão esquerdo em ocultar. Ou você poderia muito bem vir aqui. Com o botão direito. E no caso ocultar. Agora vai ser exibir. Que eu ocultei. Pode vir aqui na árvore. Ok? Se ficou alguma dúvida. Deixa nos comentários. Caso você queira tirar alguma dúvida. Muito obrigado. Lembrando que é proibido se inscrever neste canal. Deixo aqui o meu forte abraço. E até breve. E até breve.